Olá pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso do Editor Nano Acendendo a luz, que eu esqueci, deixar um pouco mais claro, isso vai ficar ruim né velho, isso vai ficar ruim pra você Então olha só, hoje a gente vai aprender sobre o arquivo de configuração do Nano, tá? Existem dois tipos de arquivos aqui, que é o global e o local, tá? Como que funciona esses dois caras? Vamos mostrar aqui pra você já Vou botar aqui, abrir o negócio, vou botar aqui Arquivo de configuração global, tá? Esse arquivo aqui galera, é o seguinte, funciona como? Se você tem por exemplo no seu sistema 10 usuários, tá? E se você fazer uma edição nesse arquivo de configuração global, o que acontece aí Jefferson? Acontece o seguinte, ele vai ser alterado pra todos os usuários desse sistema Sabemos que o Linux ele é multi-usuários, ele foi criado pra ser multi-usuários, né? Então, é uma configuração global, quando você configura algo globalmente, ela pega todos os usuários do sistema Diferentemente de local, tá? Mas já vamos, vamos chegar lá Então, esse arquivo de configuração global, ele está presente aonde? Lá no diretório barra etc Barra etc, nano rc Sabemos que o diretório barra etc, ele é um diretório, né? De arquivos de configurações, então todas as configurações de programas, se assim tiver Eles vão estar presentes aqui nesse diretório Barra etc, que é arquivos de configurações Presente nesse diretório, a gente sabe que precisa editar o nano Então, tem um arquivo de configuração lá dentro que se chama nano rc Pra editar esses arquivos, né? A gente sabe que desse diretório aí Vamos precisar de root, tá? Porque como usuário comum, a gente não vai ter permissão para editar Fechou? Então, vamos só dar uma olhada nesse arquivo aqui Porque a gente não vai fazer global E sim, a gente vai fazer o local Mas calma lá que a gente já vai chegar, tá? Então, vamos entrar aqui Eu vou deixar esse terminal aberto, pra depois a gente, quando a gente precisar Deixa eu botar ele até menor aqui Vamos abrir um outro terminal, tá? Vamos ter que entrar como root, né? Vou dar um sul aqui E entrar como root Acertei, meu, acertei na cagada Eu pressionei duas teclas aqui, mas acertou Então, vamos usar o nano, né? Então, nano E vou passar aqui o parâmetro Qual o parâmetro que eu vou passar? O diretório Então, onde fica esse diretório de configuração? Barra etc Barra nano Rc, tá? Enter Ele entrou aqui, tá? E ele tem bastante configurações aqui, né? Bastante configurações mesmo A gente vai dar uma olhada nesses caras aqui Na maioria dos casos aqui, galera Quando estiver comentado Ou seja Com essa hash aqui Ou jogo da velha Ou como posso dizer Hashtag que eles falam hoje Hoje em dia É sinal que não vai funcionar Esse parâmetro que a gente passar Ou seja Todos os parâmetros que estão aqui dentro Né? Tipo set Tata tal Set mouse Set Height color Set Lá 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 Tudo que tem set ali Ele vai mudar A forma que o nano Ele vai ser executado Né? Então, por exemplo Se eu pegar e dissetar isso aqui Como que eu disseto? Deixa eu ir pra baixo Aqui, ó Ele tem essa tralha aqui, né? Se eu tirar fora essa tralha Não, um alt 3 A gente já sabe Ó, ele já ficou até coloridinho ali Né? O que que aconteceu? Após que eu pegar, sair e salvar Vou dar um ctrl s aqui Ó, ctrl s Que a gente sabe que salva Ó, salvou aqui no nano A gente sabe ctrl Ele salvar como Ctrl s ele salva E fica ali no mesmo lugar Né? Não é um salvar como A partir da hora que eu pegar Abrir um outro nano Ele vai mudar a forma Que foi executado Tá? Ele já muda a forma Então é basicamente isso que acontece É globalmente aqui, tá? Deixa eu comentar aqui essa linha É... Aqui, ó Use autoidentação Isso aqui é mais pro programador É... Set backup Né? Ele tá bem formado aqui, tá? Vamos ver algumas coisas Que é interessante Ó, usar a bold Que é o arquivo É isso aqui Basicamente que tá sendo feito aqui Né? Isso aqui é bold, né? Ele tá bem forte assim É... Se eu pegar aí E como tá comentado Ele não usa bold Se eu descomentar Ele vai passar a utilizar Né? Vamos ver mais o que aqui Set brackets É... Case sensitive Ó Ó, por padrão O shirt, né? A procura Ele vem com o case sensitive Lembra que a gente já procura Então a... Control W aqui Né? Se a gente apertar Então Control W Pra abrir o menu de procura E Alt C Pra ativar o case sensitive Se eu pegar e botar esse cara aqui Deixar pro padrão Tirar aqui o comentário Ele vai tá setado pro padrão Control S Salvei Vou abrir um novo nano Tá? Control W Ó Olha ali ó O shirt Ele já tá pro padrão Como case sensitive Tá vendo? Ó Então muda a propriedade Desse arquivo de configuração De volta Ó Nano Control W Ó Case sensitive Tá ativado Pra desativar Alt C Aí ele desativa Mas pro padrão Ele vem ativado Né? Então a gente muda As propriedades Como o nano O nano é Executado Tá? O case sensitive Aqui é interessante Deixar É pro padrão Mas isso aqui A gente vai setar depois Tá? Isso aqui é global Não vou mexer É só pra mostrar Essa parte aqui Ó SESCOSTANSHOW Ele tá falando aqui Com o const Na época que tinha Na versões mais anteriores Que eu utilizei Eu uso o nano Desde 2010 Mais ou menos Oito anos Ele tá depreciado Né? Ele não funciona Não funciona mais Tá? O set constant show É essa parte aqui Ó Da linha Tá vendo? Essa barra aqui Isso é o constant show Tá? Então Se eu pegar E deixar assim O padrão Olha lá Vou abrir o novo nano Ele vai aparecer agora Olha lá Cada vez que eu ir Ele tá aparecendo Tá? Isso é bem legal Quando eu tirar o menu de ajuda Né? Ó Fica só a barrinha assim Ó Isso é interessante Pra você que escreve Ó Ficar dessa forma Como eu tô mostrando Sem o menu de ajuda Aqui Tá vendo? Ó Sem esse menu de ajuda Deixar só o constant show Isso aqui é o constant show Tá? Alt x Ó Fica só o constant show Então eu consigo ter toda A manipulação No meu arquivo Eu tenho todos os dados ali Isso é interessante Tá? Beleza Depois a gente vai botar É Por padrão Aqui É Por padrão Set cut Pra cortar Bom Ele tem um monte De opções Aqui Tem que ler Né? Muitas opções Assim ó O nano funciona De seguinte maneira Cada 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 versão nova Ele vai alterando Né? Ele vai botando mais coisas Aqui É complicado Cara Ele vai alterando Esse curso aqui Vai ter que ser sempre Incrementado Porque sempre tem coisa nova Aqui set mouse É pra ativar Deixa eu ver aqui Enable mouse support Aqui pro padrão Ele tá sem o suporte Do mouse Tá? Se eu pegar e deixar Aqui de selecionar Ele vai ter o suporte Do mouse Vamos ver Como que é Esse negócio aqui Que esse aqui O mouse Eu nunca uso Esse mouse Ele tem algum erro Algum mistério O que que deu de mistério Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se Alguma coisa ali Não Era ali mesmo Aqui é pra ter suporte O mouse Mas enfim Né? Não funcionou É Essa questão aqui Do multibuffer Ele não tinha isso aqui Na versão anterior Que eu uso 2.9 Aqui no 2.98 No Slack Por padrão Eu baixei Essa Essa versão mais nova Pra fazer esse curso Né? Porque eu preciso Da versão mais nova Mas Esse aqui Do multibuffer É por padrão Quando a gente insere Um arquivo Que a gente sabe Que é pra inserir um arquivo Ele Lembra que eu falei Pra vocês Que ele pega Insere um arquivo No outro Tipo assim E a gente tem uma opção Que é pra ativar Que ele insere Um outro arquivo Num outro buffer Se eu pegar Tirar Esse cara aqui O padrão Ele vai já inserir O arquivo Num outro Num outro buffer Tá? Vamos dar uma olhada Aqui rapidinho Então eu te setei ali Vamos ver se vai funcionar Mesmo Né? Vai funcionar Mas é só pra fazer Um mistério pra vocês Vamos lá Ctrl Shift R Opa File to read Into new buffer Ou seja O arquivo que eu botar Aqui ele vai Vamos pegar O que que tem aqui De arquivo Vamos ver Legião Se aqui tem Tem Enter Opa Inseriu um novo buffer Ele não inseriu No mesmo arquivo Tá vendo? Ele tá no outro buffer Aqui ó 2,2 Tá? Tô 1 de 2 Agora 2 de 2 1 de 2 2 de 2 Então funcionou certinho Tá? Então é pra abrir No novo buffer Interessante Tá? Vamos setar aqui E aí vai Tá? Set no help Essa parte aqui É pra não mostrar Esse help Opção de help Ali embaixo Pro padrão Né? Salvei aqui Vamos abrir de volta Ó Ó Ele não mostra Tá vendo? Ficou limpo agora Sem aquela base Padrão aqui embaixo Então tem bastante coisa O certo é O certo é Mostrar o constant show Constant show É sempre interessante Mas deixa eu mostrar o no help E vou botar o constant show Aqui Ali pra cima Aqui Vamos salvar E vamos abrir de volta Olha lá Agora sim Né? Só tá o constant show Isso aqui é bem interessante Deixar Se você é um jornalista Só quer escrever Tira fora tudo Deixa limpo E o negócio é escrever Né? É só pra mostrar pra você Tá? Deixa eu botar mais pra baixo Aqui Set no help Beleza No help aqui Outra opção E tem bastante opção Aqui, cara Tem aqui pra nova linha Por exemplo Onde tem aqui Ó Aqui pro padrão Se eu botar essa opção Set no rejex Pro padrão Ele vai procurar Como rejex já E tal Lembra aquela opção Que era pra ativar E tirar o rejex Que a gente já aprendeu aqui Essa opção aqui Ó É Aqui ó Use smooth scrolling Ou seja É pra Quando eu rolar A tela Vamos dar uma olhada Deixa eu abrir um arquivo aqui Legião Deixa eu Colar aqui vários Pronto Tá? Ó Quando eu rolar a tela Ele vai suave Tá vendo que ele tá indo suave ali? Ó Tô rolando a tela Agora ele tá indo suave Ele não tá indo Não tá indo em tela Quer ver? Ó Ele tá indo bem suave Tá vendo? Antes ele pulava Ele quebrava inteiro Agora é suave Então tem muitas opções aí, cara O que que tem mais aqui? Aqui ó Tab size Isso aqui é pra quem é programador Né? Aqui o padrão é 8 Se eu botar por exemplo 2 Ele vai dar tab de 2 em 2 Tá? Ó Ó Tab de 2 em 2 agora Né? Então dá pra configurar bastante coisa Deixa eu voltar aqui Isso aí Isso aqui é pra trocar o tab por espaços Né? Salvei Deixa eu abrir de volta Ó Dei tab aqui Agora tá com 8, né? Quando eu voltar Ó Ele vai dar como espaço Então cara Bastante opção aqui Pra quem é programador também Né? O nano foi feito pra programador também E vai embora Tem bastante coisa Aqui tem a opção Da height lighting Cadê? Essa aqui é a definição de código De síntese Né? Tá presente aqui nesse diretório E vai Vai embora Tem bastante opção mesmo aqui Tá? Bastante opção mesmo É... Bom Vamos pular essa parte aqui Essa aqui do espio Aqui ó É pra você tá Pra fazer a correção ortográfica Isso aqui vai ser falado Na próxima aula Né? Deixa eu ver aqui Ela tá programada Pra próxima aula aqui Tá? Legal, né? A gente vai compilar A gente vai fazer um monte de coisa Aqui Então a gente vai precisar compilar Se você usa Slackware Né? Se você usa uma outra distribuição É... Sei lá Ubuntu Debian Enfim Já tem por padrão Você não precisa compilar Mas a gente vai ter que compilar Pra mostrar pra você Eu vou compilar Passar algumas opções E a gente vai botar Essa opção aqui Pra funcionar também Tá? Então beleza A gente já viu as opções aqui Globais E temos as opções locais Tá? Ou local, né? Na verdade Tá? E temos o arquivo De configuração Local Como funciona esse arquivo De configuração local O global A gente já sabe Que é pra todos os usuários Quando a gente faz um Arquivo de configuração local Ele é somente Para o seu usuário E mais ninguém Então isso é uma interessante, né? Eu não quero Eu tenho a minha senha O fulaninho tem aqui Uma... Um usuário No meu computador Eu não quero que ele Fique usando as minhas configurações Que cada um tem a sua configuração Tem gente que vai querer aquele constante show aparecendo Tem gente que não vai querer Tem gente que não vai querer como eu Eu não gosto da barra de menu embaixo Tem gente que já gosta De deixar bem sequinho o padrão Tem gente que gosta de usar o tab 8 Eu gosto 2, por exemplo Tem gente que gosta Da... Da... Da rolagem suave Eu já prefiro o seco Então, cara Vai variar de pessoa pra pessoa Então o melhor que você faz É usar o arquivo de configuração local Você tem duas opções aqui Três opções, é verdade A primeira, né? Eu tô no meu home aqui, tá? Barra home, barra Isaac Jeff Entra aí no home do seu usuário CD, tiozinho aqui, tá? Sem o root, tá, galera? A gente precisa do usuário comum aqui Você pode baixar um arquivo de configuração nanoRC Que é o nome do arquivo de configuração da internet Você pode salvar também o seu arquivo Pra quando você precisar Mas você pode baixar Você pode pegar o arquivo de configuração lá do barra etc Fazer uma cópia aqui pro seu home Ou você pode criar do zero, tá? Aí você que sabe, né? Eu tenho o meu arquivo de configuração aqui Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Tá no meu notabug.org Barra Jefferson Rocha Aqui eu tenho os meus Deixa eu ver aqui onde tá Meu preset aqui, ó Meu preset, tá? Aqui eu tenho os meus presets Eu tenho também o nanoRC, ó Que é o arquivo de configuração do nano local, tá vendo? Eu uso essas configurações aqui, ó Eu criei do zero e botei essas opções aqui, tá? Que é o software, ó Ajuste suave de linhas compridas Desabilita o modo de ajuda E mostra informações do Constant Show Que é aquela barra Eu uso assim, tá? O meu tab size tá comentado Então eu não tô usando por enquanto E desabilitar a inserção da última linha Que é uma nova linha Por padrão o nano vem habilitado, né? Então ele sempre dá uma quebra de linha automaticamente, tá? Isso é bom e é ruim, né? Depende do caso aí Então essas opções aqui Essa opção do soft wrap Suave de linha Ajuste suave de linhas compridas Ele é interessante Porque quando você escreve A linha fica bem comprida assim Aí você é foda Então o negócio é ele quebrar automaticamente Suave, tá? Essa opção é bom botar Beleza? Vou deixar aqui aberto E a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar A gente vai fazer uma cópia Depois você pode criar um novo Então se você pretende criar um arquivo Então pode ser aqui, ó Pode usar um sinalzinho de maior Não usa o touch O touch não foi feito pra isso O comando touch foi feito pra alterar o timestamp Então usa esse sinalzinho de maior Pra criar arquivos comuns Touch Ah, touch não Sinal de maior Ponto nano rc É um arquivo de configuração, né? Ele tem que ter esse pontinho aqui Pra ficar invisível, né? Ele é invisível aí A gente pode usar também o nano, né? Pode usar o nano aqui, ó Nano Espaço ponto nano rc Enter Ó, eu já tenho o meu arquivo de configuração Tá? São alguns arquivinhos aí Fechou? Então eu vou pegar e vou apagar esse aqui Ó, ele tá limpo, né? Ele tá limpo aqui Tem que criar dentro do seu home, tá? Arquivo de configuração tá por aqui Né? Arquivo de configuração tá aqui Então eu tenho que criar dentro do meu home Pra ficar local Eu posso criar aqui do zero E criar com as opções que eu queira Pra ver essas opções eu posso ver também Também Na parte aqui Do nano Então o nano traço Traço relp, por exemplo, ó Ele mostra as opções dele, tá? Essas opções aqui, né? Então set soft wrap, ó Eu só vou botar o set Set espaço suspens Aí ele já tá falando o que que faz Set espaço no convert Set espaço smooth Set espaço kick blank, tá? Então tem que dar o set também Pra setar Essa configuração pro nano, tá? Set espaço show cursor Set espaço alto e dance É só botar assim Sem os traços, tá? Então basicamente é isso aí, né? Caiu a minha internet aí Não sei porquê Deixa eu fechar aqui A gente pode fazer assim do zero Ou a gente pode copiar, né? É só copiar CP Barra ETC NanoRC Pra Ponto, né? Porque eu quero copiar aqui Pro meu diretório atual que eu tô LS E ele já tá por aqui, ó Agora é só mover MV NanoRC Voltou a minha internet Pra ponto nano RC, tá? NanoRC Nano ponto nanoRC E eu tô aqui dentro do meu arquivo de configuração, tá? Agora tudo que eu alterar ele vai estar presente pro meu usuário aqui Vamos ver o que que eu quero aqui, né? Ó, o que é incitivo é sempre interessante usar Então já tirei aqui de CT Né? Que é bem legal O set constant eu vou usar, tá? Pra ele parecer aquela barrinha ali embaixo É... Vamos ver o que que mais tem aqui Set mouse eu vou deixar assim Set multi buffer é interessante Vou tirar pra abrir um novo arquivo em outro buffer Set no help Que não é pra aparecer essa barra aqui embaixo Né? Set no wrap Que é pra quebra de linhas suaves, tá? Vamos ver mais o que aqui Rejex não, né? Não vou deixar pro padrão Set smooth Não, não vou deixar Line wrap eu vou deixar assim E ok, tá? Set tab size eu vou deixar com dois também quando eu precisar E set tape to space, tá? E deixei assim Assim tá ótimo, né? Depois aí você vai ter de acordo com você, tá? Eu tô passando aqui pra mostrar como funciona Você tem que dar uma lida e ver Porra, isso aqui é melhor pra mim Isso aqui é melhor Isso aqui não é e tal Você vai ter que dar uma olhada Ctrl S salvei aqui E agora a próxima vez que eu abrir meu nano Ele já vai tá habilitado como eu quero Tá configurado Dependendo de onde eu tô Ele vai tá configurado certinho, tá? Ó, se eu pegar aqui uma linha Quer ver, ó? Botar a linha até lá no fim Ele vai quebrar pra baixo automaticamente, ó Ele já quebra pra baixo, tá vendo? Suave, né? Opa, ele não quebrou Hum... Ele tá sem habilitar Legal Então vamos habilitar Tá vendo que ele tá só numa linha só Ele não tá quebrando pra baixo É o soft aqui, ó Não no help Então é o soft Vamos deixar assim Deixa eu sair aqui Vou abrir de volta Deixa eu botar o soft aqui rapidinho Pra ele quebrar certinho, né? Senão Não dá muita liga Deixa eu ver aqui No help Vou botar pra baixo É o soft, né? O soft que ele quebra É... Suavemente Cadê o soft wrap? Peguei Soft wrap Esse aqui mesmo, né? Tirei fora Salvei E vamos abrir de volta, né? Vou botar aqui agora de volta, ó Vou ver se ele vai quebrar suavemente pra mim Ah, agora quebrou, né? Quebrando bonitinho, ó Ele não tá indo tudo numa linha só, tá? Então são coisas assim Que a gente tem que habilitar, tá? Vamos ver aqui Vou botar pra lá Vamos ver se ele vai quebrar Quebrou Ele tá quebrando suavemente Bonitinho, ó Beleza Fechou, gente? Então essas configurações que temos que fazer Você pode também aqui, ó Apagar depois que você não quer Botar somente o que você quer Criar um novo arquivo Por exemplo, set Colocando aqui Sensitive Set Constante show É só copiar pro novo arquivo Ponto no nrc, tá? Tem bastante coisa aqui, né? Aí como eu falei Vai de cada um, né? Vai de cada um Ah, você pode ser que O no help aqui é interessante você usar Né? Essa barrinha aqui embaixo Então você sabe que Pô, vamos usar essa barra Ah, pra mim já não é Então eu vou deixar sem Ah, o constante show aqui do lá Aqui na fac É pra mim não é interessante Pra você não é interessante Então você tira fora Deixa sem nada Aí usa o ctrl c Pra ir verificando o auto manual Tá? Então você que sabe Como você vai utilizar o nano Beleza? Até a próxima aula Que a gente vai Vai ficar legal o negócio Fui!